Eu não aprovo esse vídeo, já tô avisando, eu não aprovo esse vídeo em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhum país. Eu quero que ele seja banido de 449 países, eu vou dar strike e eu quero que vocês, molecada, antes desse vídeo cair, vai aqui na descrição e confere um vídeo que Henrique não aprova. Henrique sou eu, tá? Então, ó, antes que esse vídeo caia, você também deixa um gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, antes de não perder nada que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E também, ó, se inscreve lá no canal do Let's Plays VR, que foi o cara que fez esse vídeo que eu não aprovo. Vamos ver qual que é dessa treta aqui, 3, 2, 1, foi. Meu Deus, ó o Jabz. O que você tá aprontando, Jabz? Meu Deus, Jabz, você não vai me dar strike não, né, Jabz? Meu Deus, o Jabz, é o Jabz raiz. Jabz garotinho, pequenininho. Guiana, você é... Que isso? Faça as palavras dele as minhas, tá? Que isso? Cara, eu já zerei, I wanna be the guy guiding. Eu já zerei Cat Mario. Eu já zerei a UCM. E eu nunca passei tanta raiva... Ah, não, o FNAF World é triste. Pra terminar mesmo. Eu peguei pra você. Opa aí, ô! Mata em Creeeees! Meu Deus! Pega no meu peito! O que é isso? O que é isso? Meu Deus. É só... Eu só vou ter que censurar 15 minutos. É muito desgraçado isso aí. Desculpa, cara que eu gosto. É porque realmente é ruim. É o Gabz. O que é isso? É o Gabz. Oi, Gabz. Vestido bonito, Jabz? Meu Deus, Gabz. Gabz, você virou a... Não me perguntem, velho. Gabz, o que que tá acontecendo? Você virou a caixa ou trouxa, Gabz? Meu Deus, ninguém vai entender essa referência. Corta a mãe. Ai! Esse vídeo vai ter 15 milhão de censura. Aqui tem que ser fidelidade ao bapu, tá ligado? Você tem que ser fidelidade? Vamos, tarde. Isso aqui tem que ser jogado do quê? Dia a dia. Porque os teletubs, eles não ficam à noite perseguindo o rabo um do outro, tá ligado? Eles ficam de dia lá... Ele mesmo, medroso. Mas eu não quero... Meu Deus, meu Deus... Ele fica lá, batendo a cabeça, lá na orelha do outro. E aí, meus outros, como é que vocês estão? Meu Deus, nossa! Hoje eu tô aqui pra trazer algo diferente. Poucas pessoas devem estar sabendo desse projeto aqui. Chama Heartbound. Peraí, 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 peraí. Eu tô em cima aqui. Deixa eu pôr um pouco pra baixo aqui pra vocês verem. Ó, a galera tá falando... Corta, traz vídeo Heartbound. Eu já trouxe vídeo de história. Tem muita história, galera, me pede. Eu já trouxe. Que é uma coisa com coração... Caramba, eu mudei muito? Eu mudei muito? Deixa eu ver. Eu mudei muito. É, eu tô sentindo que eu fiquei um pouco mais calvo, né? Mas isso aí vai acontecer mesmo. Menos que o jogo faz referência. Cara, eu tava na casa da minha mãe aí. Eu lembro o nome Heartbound, Earthbound. Então vocês já imaginam que tipo de jogo é agente isso aqui. Por que que ele pôs aquilo ali? Por que que pôs aquilo ali? Ah, agora eu tô em cima de novo. Meu Deus, eu vou ficar aqui no cantinho. Vai. Ah, eu lembro disso aí. Não é. Ali definitivamente não é. Meu Deus, é do outro... Foi um sustão brabo isso aí mesmo, viu? É o Dollhouse. Ai, eu tava com a pequena. Acho que é a mini Peta. Ou era a mini Harmony? Aí já é um pouco mais receita. Ah, é a Harmony. Ah, esse é o meu xodózinho, esse aí. Oh... Ah, me larga. Eu não quero mais jogar. Me larga, homem. Tenha coragem, filha da mãe. Caramba, o Gabs até agora tá dançando. Ai. Vambora, né? Mas aí, porque eu falei isso, os olhos eu vou te dar... Que isso? Eu vou te dar um cu, sonho! Que isso? Vem cá, né, velho. Não, aí... Isso é Photoshop. Photoshop. Ai, de homem! Que isso? Pisa, 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 isso. Limpa os pés nela. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Limpa os pés, velho. Vai lá, estática. Isso, estática é o extremo. Estática é o extremo. Tá, vai lá. Ai, filho da mãe! Meu Deus, toda hora, velho. O bagulho tá tudo claro, Gabs. Olha só, entendeu? Um sustinho com a doação, velho. Olha só, o primeiro super chat da live, botei. Super? Cadê meu Slender Arrival? Espera aí, super? Mano, relaxa. Super? Relaxa, pô. Super chat? Gabs, aí eu escutei, escutei. Cadê meu Slender Arrival? Ahn... Ai! É só uma JPG na tela, Gabs. Então tá, então você acha que um cara que vai me pacotar bagulho de supermercado trabalha pro quê? Ai! Contexto, contexto. Eu fazia live nessa plataforma aqui, que ela fechou já, né? Então eu não quero nem falar o nome dela, mas ó... Eu... Nossa, eu parei no frame, muito derretido. Contexto. Eu estava falando, porque a galera tá me chamando de mercenário. Justamente porque a gente faz umas publi aqui no canal, e eu vou falar de coração. Se você não gosta, não clica, não vá, não entre, não faça nada, não faça porcaria nenhuma, pelo amor de Deus. Mas eu tenho conto pra pagar! Eu tenho conto pra pagar, eu tenho editor pra pagar, tem thumbnail pra pagar, tem um monte de gente pra pagar! Pra esse canal continuar existindo. Então, pelo amor de Deus, véi! É o meu trabalho, cara! É um trabalho, bicho! Então a gente trabalha pra ter dinheiro, né? Tá certo que eu sou muito feliz do que eu faço, pô. Eu... Eu falo... É uma honra, véi! Eu fico muito feliz todos os dias. Só que eu também tenho meus deveres, contas, para pagar. Então, eu estou... É esse o contexto que eu tô falando aqui. O objetivo de vida é empacotar todos os... E aí eu tô falando, tipo assim, ah, a galera fala, nossa, vai arrumar um emprego de verdade. Tudo emprego. Você ganha dinheiro com alguma coisa, vai ter um emprego. Acabou. E aí, tipo assim, é falar que, tipo, nossa, então eu peguei um emprego de verdade. Então, imagina, o cara do supermercado, ele... Eu amo empacotar. Não, mano, ele tá lá porque ele precisa trabalhar, véi. Precisa ter dinheiro, é isso? Alimentos da maneira mais perfeita e linda possível. Porque esse é o meu objetivo de vida. Você acha mesmo que alguém pensa assim? Então, imagina o cara... Imagina o cara... Nossa, agora eu derreti totalmente. Você acha que o cara, ele vai botar a mão no esgoto, botar a mão pra desentupir um esgoto? Ele fala, meu objetivo de vida, minha arte é desentupir esgotos. Quando eu vejo aquele monte fecal todo entalado no cano, eu não consigo me resistir, eu não me aguento. Eu tenho que desentupir todos os canos. E aí eu vou falar que eu já trabalhei disso, viu? Né? É. Experiência própria. Você acha mesmo que alguém acorda às oito da manhã e faz isso? Outro emprego de merda. Ai, eu tenho que sair comprando as pessoas que elas estão devendo a conta elétrica. Senão elas vão ficar devendo... De novo eu falando por exemplo de vida, meu. Você acha mesmo que elas tenham luz nas suas casas? Você acha mesmo que alguém acorda desse jeito? Você acha mesmo? Você acha mesmo que algum ser humano, na existência, ele acorda cedo? O objetivo de vida dele é ficar no semáforo entregando panfleto no supermercado? Nossa! Ah, eu não sabia que você estava aí. Ai, eu exagero porque eu sou idiota. Era entregar esse folhetinho que tem um desconto muito legal no pão de açúcar. 2,50 a mandioca. Vai lá e fia no seu... Meu Deus! Não para não, não para. A gente foge dessa vaca. Ah, não! Cadê ela? Meu Deus! Pônei.z. Agora eu realmente me acertei muito, velho. Eu realmente me acertei muito agora. Que bagulho mais louco é aquele, velho. Ah, era porque o Gabs jogava na game. Voltou o áudio. Voltou o áudio. Porque o áudio é assim, gente. Gabs era Strong Star Productions aí. Jesus, velho. Que isso, Gabs? Se hoje a galera reclama que esses caras falavam muito palavrão, vocês têm que ver no começo, fi. Não está indicando, tipo, queda. Deve ser o YouTube mesmo, galera. Ai, filho da... Meu Deus! Toda hora, qualquer coisa que aconteça, o Gabs derrete. E não é de hoje, viu? Na baixa. Não é de hoje. Que isso, voltando. É igual chegar, ó, na Amanda, minha esposa, e falar assim... Mas você desenha porque é uma mercenária. Duvido que se fosse... Ela gosta de desenhar, mas ela recebe por isso, velho. Ela desenha porque ela está ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Ela diz, ela desenha porque ela quer fazer as crianças ficarem com a... Que idiota! É claro que é por dinheiro, o animal! Joguei o que... Olha, olha, aqui é o... Como que eu vou explicar isso? Não tenho o que explicar. Não tenho o que explicar. Eu sou um idiota, só isso. Fica fruto, que é o que você quer, velho. Fica junto. Eu sou um idiota. Fica sem barato. Fica... Cara, porque você está perto de mim, moleque. E você, você me ama? Eu fujo, ele está lá na frente. Sai perto de mim, seu avô. Cara, sai, velho. Caralho, dá para ir de tão longe, né? É o que eu vou explicar vocês. Pato de f... Nossa, eu tito muito. Pato de f... 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 Mano, em minha defesa... Eu parei o rage no meio mesmo, porque em minha defesa, o Sozones me matou na frente de todo mundo, velho. Ó, o Sozones, esse cidadão que está aqui em cima, ele me matou na frente de todo mundo, velho. Nenhum dos animais viu, cara? Nenhum dos malucos viu? Nenhum dos malucos viu? Eu parei nem do começo. Pato de f... 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 Aí o Gabs, o Gabs vê o meu presunto no chão. E ele fala… O Gabs é outra existência também. O Gabs é outra existência também, velho. Ele fez isso, ele viu o corpo e falou, é o Guinness. Baseado em absolutamente nada. Comecei eu agora. Toma lá, que é isso? Meu Deus, é a Juliette, é ela mesmo. E a rave rolando, velho. A rave rolando. Qualidade da live era ruim. Meu Deus do céu. Nossa, vou ter que censurar tanta coisa esse vídeo. É o quê? O Robotnik? Olha aí, olha o Sunnis. Finos, senhores. Eu sou assim mesmo? Nem parece. Então eu sou assim não. Tá me tirando muito. Quem dera. Eu não tô entendendo isso aí. Eu sou mais assim. Eu tô derretendo. Tô tipo… Com o sorriso fechado, né? Meu Deus. Eu não tô entendendo nada desse vídeo, velho. Eu não aprovo ele. Nada do que eu tô falando, pelo amor de Deus. É piada. É piada. Pelo amor de Deus, é piada. Exato. É piada. É piada. Tudo é… É piada. Cac... Tudo é piada. Tudo é piada. Tudo é piada. Tô entendendo nada. Tudo é piada. É um pulo frango. Ela não é um pônei. Faz, faz agora. Ah, é pra interagir. Nossa. Auê. Auê, auê. Auê, auê. Auê de interagir. O cara no semáforo, entregando a folheto do Extra Supermercado, do Pão de Açúcar, do Carrefour. Ele faz por amor. Ele ama tomar sol no lombo. Das seis da manhã às seis da tarde. Ai, que moleque tonto. Ele é o objetivo de vida dele. Ou o cara carpina um lote embaixo do sol. O cara com a inchada, deformando o terreno inteiro pra construir uma casa. Ele faz por amor. O cara que tá batendo a massa lá na laje. Ele faz por amor. O pedreiro lá levantando a parede. Nossa, ele ama fazer aquilo lá. Nossa, é a paixão da vida dele. Nossa, ele acorda e manhã... Hummm. Ai, que delícia. Vou levantar a parede de argila hoje. Com tijolinhos baianos. Vai ficar tão lindo. Você acha mesmo? Que pedreiro... Pedreiro vai zobra ouvindo o Gustavo Lima. Ai meu Deus. Eu tava muito longe. Caramba. Que ele é pedreiro. Rasqueira espelho. Em minha defesa. O ponto é de novo. Eu estou falando da galera que chama nós de mercenário. Chama eu. Chama quem trabalha na internet de mercenário. E ai tipo, eu falo cara. Você acha mesmo que vai ter um dia que o pedreiro vai fazer isso? Porque ele... Eu sou o viciado de ser pedreiro. Com certeza tem gente que gosta de ser pedreiro. Porque gosta de trabalhar com isso e tal. Não to falando nada disso. Mas cara, tem dia que você tá de saco cheio, velho. E tem dia que você vai fazer porque você precisa de dinheiro, mano. Pô cara. A galera quer dar sentido nas coisas que não precisa. E o sentido delas é básico. Sobrevivência, pô. Calma. Calma. Nossa ai ó. Agora derreteu. Ah, o zelador de escola. Você acha mesmo que ele acorda 6 horas da manhã? Ai, minha vida é tão linda. Hoje vou poder limpar os vômitos das crianças naquela escola. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acredita na... Você fez essa fanfic na sua cabeça. Aí quando você... Aí quando a galera fala... Você faz por dinheiro. Eu respondo. Faço, cara. Mas olha só que legal. Eu consigo ter um negócio que eu amo fazer. E ainda cê pago pra isso, cara. Então quer dizer que o que eu faço é bem feito, porra. Obrigado. Valeu, mano. Exato, pô. E ao mesmo ponto pros outros, pra sua desprofissão também. Que a galera fala... Ah, o cara é pedreiro porque é mercenário. É a mesma coisa, véi. Você faz bem feito e você é bem pago por isso. Você faz bem feito e seu trabalho é valorizado, pô. Simples assim. Mas tem gente que não entende isso. Mas tudo bem. Valeu, Mariano. Aí está essa pequena galinha. Ok. Interessante. Isso tá ficando estranho. Meu Deus. Por que diga? Você está interagindo com uma galinha, véi. O Gabs mandando um Luna Game mesmo. Vou salvar aqui no puncture já. Ok. Ok, ok. Opa. Estou muito certo, né? Eu juro que eu escuto outros passos além do dele. Eu não sei... Cara, ué. Eu também tomei um susto aqui. E a mãe dele falando isso. Fala baixo, Gabriel. Fala baixo, Gabriel. Fala baixo, Gabriel. Fala baixo, Gabriel. É do grito. Ué, você gosta de coisa gritando no seu ouvido? Ah, isso foi maravilhoso. Aaaaaah! Também um susto real. Muito bom. Coisas que nunca mais vão acontecer. Eu derreti. Nossa, isso é muito antigo. Tenho seis, sete anos brincando. Morri. Olha lá. Aqui já as core. Ai, sabe quando eu já tava esperando alguma coisa? Meu pai eterno misericordioso. Eu não tenho sombra. Eu não tenho sombra! Eu sou um espírito! Eu tenho sombra! Vai aparecer, bicho. Ah, aqui é a Ink Machine. Ih! Nossa, ele apareceu! Que que é isso? Ele apareceu! Você é louco, doido! Você tá maluco! Ele pareceu uma bisnaguinha punk, velho! Sai vazado, doido! Sai daí! Sai daí! Muito bom! Nossa. Nossa. Eu já sabia que provavelmente algo desse tipo ia acontecer comigo. Porque o negócio é ruim. Ah, é bom, velho. Daqui a pouco vai começar a treta. Esse já é o remake do primeiro capítulo? É, é o primeiro remake. Caramba! Rapaz, o bicho tá muito mal atacado! Cê é louco! Achei que ele ia estar de boa! Cê é louco, meu! Que é o capítulo dois. Nossa, que saudade. Não tem animação desse jeito, não! Cê é louco! O bicho até vem com a mão. Cê é maluco, velho! Beleza, capotei. Agora começa. A porta trancou aqui já. Qual que é esse aí? É o segundo remake! Eita! Nossa! Esse jogo teve quantos remakes, velho! Isso tá ficando tudo mais... Tudo mais... Caramba! Se você jogava os antigos capítulos, eles mudavam, né? Era bem legal. Caraca, gente! Eu não tô vendo quase nada. É tudo bagulho de tinta. Beleza. Ó! Tinta escorrendo aqui. Caramba! Vamos, Fia! Vamos ver o final verdadeiro! Vamos ver o final verdadeiro, finalmente! Nossa! Vamos lá, hein! Olha a Harmony! O que será que vai acontecer, hein, Fia? Vai pro chão então. Vai pro chão. Ei, peta! Tem uma gata peta aqui. E agora? Eu não mostrei a preta! Ah, queria ver a preta pequenininha. Caraca, velho. Ele não aprova. Ele não aprova. Eu não aprovo mesmo. Ai, meu Jesus Cristo. É isso, molecada! É isso. Muito obrigado por terem assistido. Vai lá no canal do Let's Play VR. E, véi... Ai, que bagulho louco! Hehehe! Muito obrigado! Deixa o gostei e se inscreve no canal. Ativa o sino. Não precisa perder nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal! Eu me espero de vocês. E até a próxima!